Olá, seja bem-vindo a nossa leitura diária da Palavra de Deus. Nós estamos empenhados em ler a Bíblia toda neste ano e hoje é o dia 12 de janeiro. E nós vamos ler os seguintes textos, Gênesis capítulo 26, versículo 17 até Gênesis 27, 46. Depois nós vamos ler Mateus capítulo 9, versículos de 1 a 17. Depois nós vamos ler Salmo número 10, versículos de 16 a 18. E depois Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Sejam bem-vindos a nossa leitura, eu sou o Pastor Luiz, este é o canal Vida Abundante. Aqui nós temos uma playlist com a leitura diária da Palavra de Deus e você é convidado a participar conosco todos os dias. Todos os dias também temos um momento de oração que você pode participar tanto pela manhã quanto à noite. Você é muito bem-vindo, se inscreva no canal e ative o sininho de todas as notificações. Esses textos que eu acabei de falar estão aparecendo aqui na imagem do vídeo. Você pode conferir aqui, anotar para você ler aí na sua Bíblia. E você pode também nos acompanhar lá no Instagram. Nós temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo, como também o nosso grupo lá no Telegram. Seja muito bem-vindo. Nós estamos lendo na Bíblia 365, nova versão transformadora. Diz assim Gênesis capítulo 26, 17. Então, Isaac partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar, onde armou suas tendas. Reabriu os poços que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão. Ele lhes deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Os servos de Isaac também cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água corrente. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac. Esta água é nossa, diziam eles. Por isso, Isaac chamou o poço de Ezeque. Em seguida, os homens de Isaac cavaram outro poço, mas novamente houve conflito por causa dele. Por isso, Isaac o chamou de Sitna. Isaac abandonou esse poço e mandou cavar outro mais adiante. Desta vez, ninguém discutiu por causa dele, de modo que Isaac o chamou de Reobote. Pois disse, finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nesta terra. Dali, Isaac se mudou para Berceba, onde o Senhor lhe apareceu na noite de sua chegada e disse, Eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tenha medo, pois estou com você e o abençoarei. Multiplicarei seus descendentes e eles se tornarão uma grande nação. Farei isso por causa da minha promessa ao meu servo Abraão. Isaac construiu ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou acampamento naquele local e seus servos cavaram outro poço. Certo dia, o rei Abimelec veio de Gerar com Alzate, seu conselheiro, e com Ficol, comandante de seu exército. Por que vocês vieram? Perguntou Isaac. É evidente que me odeiam, já que me expulsaram de sua terra. Eles responderam, podemos ver claramente que o Senhor está com você. Por isso, queremos fazer com você um acordo, subjuramento, uma aliança. Jure que não nos fará mal, assim como nós nunca lhe faremos mal. Sempre o tratamos bem e o despedimos em paz. E agora, veja como o Senhor o abençoou. Então Isaac lhes preparou um banquete e eles comeram e beberam juntos. Logo cedo, na manhã seguinte, cada um fez o juramento solene de não interferir com o outro. Isaac se despediu deles e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram lhe falar de um novo poço que tinham cavado. Encontramos água, exclamaram. Por isso, Isaac chamou o poço de Seba. E até hoje, a cidade que se formou ali é conhecida como Berseba. É atual Hebron. Quando Isaú tinha 40 anos, casou-se com duas mulheres hititas. Judite, filha de Beeri, e Bazemate, filha de Elom. Essas duas mulheres causaram grande desgosto a Isaac e Rebeca. Certo dia, quando Isaac era velho e estava ficando cego, chamou Isaú, seu filho mais velho. Meu filho, Isaú respondeu, aqui estou. Isaac disse, estou velho e não sei quando vou morrer. Pegue suas armas, o arco e as flechas e vá ao campo caçar um animal para mim. Depois, prepare o meu prato favorito e traga-o aqui para eu comer. Então, pronunciarei a bênção que pertence a você, meu filho mais velho, antes de eu morrer. Rebeca, porém, ouviu o que Isaac tinha dito a seu filho Isaú. Quando Isaú saiu para caçar, ela disse a seu filho Jacó, ouvi seu pai dizer a Isaú, traga-me uma carne de caça e prepare-me uma refeição saborosa. Então, abençoarei você na presença do Senhor, antes de eu morrer. Agora, meu filho, preste atenção e faça exatamente o que eu lhe direi. Vá ao rebanho e traga-me dois dos melhores cabritos. Eu os usarei para preparar o prato favorito de seu pai. Depois, leve a comida para seu pai, para que ele coma e o abençoe antes de morrer. Jacó respondeu a Rebeca, mas meu irmão Isaú é peludo, enquanto eu tenho pele lisa. E se meu pai me tocar? E se meu pai me tocar? Perceberá que eu estou tentando enganá-lo, e em vez de me abençoar, me amaldiçoará? Sua mãe, porém, respondeu, Que caia sobre mim essa maldição, meu filho. Apenas faça o que eu lhe digo. Vá e traga-me os cabritos. Jacó foi e trouxe os cabritos para sua mãe. Rebeca os usou para preparar uma refeição saborosa, do jeito que Isaque gostava. Em seguida, pegou as roupas prediletas de Isaú, que estavam na casa dela, e as entregou a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe os braços e a parte lisa do pescoço. Depois, entregou-lhe a refeição saborosa, acompanhada do pão que havia acabado de assar. Jacó levou a comida para o pai e disse, Meu pai? Sim, meu filho, respondeu Isaque. Quem é você? Isaú ou Jacó? Jacó disse, Sou Isaú, seu filho mais velho. Fiz o que o Senhor mandou. Aqui está a carne de caça. Sente-se e coma, para que me dê sua benção. Isaque perguntou, Como encontrou a caça tão rápida, meu filho? Jacó respondeu, O Senhor, seu Deus, a colocou no meu caminho. Então, Isaque disse a Jacó, Chegue mais perto, para que eu possa tocá-lo e ter certeza de que você é mesmo Isaú. Jacó se aproximou do pai, e Isaque lhe tocou e disse, A voz é de Jacó, mas as mãos são de Isaú. Não o reconheceu, porém, as mãos de Jacó estavam peludas, como as de Isaú. Assim, Isaque se preparou para abençoar. Mas você é mesmo, meu filho Isaú? Perguntou ele. Sim, eu sou, respondeu Jacó. Então, Isaque disse, Agora, meu filho, traga-me a carne da caça. Depois de comer, eu lhe darei a minha benção. Jacó trouxe a comida para o pai, e Isaque comeu. Também bebeu o vinho que Jacó lhe serviu. Por fim, Isaque disse a Jacó, Aproxime-se, por favor, e me dê um beijo, meu filho. Jacó se aproximou e o beijou. Quando Isaque sentiu o cheiro das roupas, finalmente abençoou o filho. Disse, Ah, cheiro de meu filho. O cheiro de meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor o abençoou. Do carvalho do céu e da riqueza da terra, Deus lhe conceda fartas colheitas de cereais e vinho novo de sobra. Que muitas nações o sirvam e se curvem à sua frente. Que você seja Senhor de seus irmãos. E os filhos de sua mãe se curvem à sua frente. Todos os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. E todos os que o abençoarem serão abençoados. Assim, que Isaque terminou de abençoar Jacó, e logo depois de Jacó ter saído da presença de seu pai, Isaú voltou da caçada. Preparou uma refeição saborosa. Levou-a para seu pai e disse, Sente-se meu pai, e coma da minha caça para me abençoar. Isaque lhe perguntou, Quem é você? Ele respondeu, Sou Isaú, seu filho mais velho. Isaque começou a tremer incontrolavelmente e disse, Então quem me serviu a carne de caça? Acabei de comê-la. Pouco antes de você chegar e abençoei quem a trouxe. Essa bênção deve permanecer. Quando Isaú ouviu as palavras do pai, soltou um grito amargurado e suplicou, Ah, meu pai, e eu? Abençoe-me também. Mas Isaque disse, Seu irmão esteve aqui e me enganou. Levou embora a bênção que pertencia a você. Isaú exclamou, Não é de admirar que ele se same Jacó, pois é a segunda vez que me engana. Primeiro tomou meus direitos de filho mais velho e agora roubou minha bênção. O Senhor não guardou uma bênção sequer para mim? Isaque disse a Isaú, Fiz de Jacó o seu Senhor e declarei que todos os irmãos dele o servirão. Garantia a ele fartura de cereais e vinho. O que me resta para dar a você, meu filho? Isaú suplicou, Por acaso o Senhor tem apenas uma bênção? Ah, meu pai, abençoe-me também. Então, Isaú chorou em alta voz. Por fim, seu pai Isaque lhe disse, Você viverá longe das riquezas da terra e longe do orvalho do céu. Viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Quando, porém, conseguir se libertar, sacudirá do pescoço esse junco. Daquele momento em diante, Isaú passou a odiar Jacó, porque seu pai o havia abençoado. Começou a tramar, Em breve meu pai morrerá, então matarei meu irmão Jacó. Quando Rebeca soube das intenções de Isaú, mandou chamar Jacó e disse, Ouça, Isaú se consola com planos de matar você. Portanto, preste atenção, meu filho. Apronte-se e fuja para a casa de meu irmão Labão, em Arão. Fique lá, até que diminua a fúria do seu irmão. Quando ele se acalmar, e se esquecer de que você, do que você lhe fez, mandarei buscá-lo, porque eu poderia, eu perderia meus dois filhos no mesmo dia. Depois Rebeca disse a Isaque, Estou cansada dessas mulheres hititas, que vivem aqui. Prefiro morrer a ver Jacó se casar com uma delas. Agora nós vamos a Mateus capítulo 9, versículos de 1 a 17. Jesus entrou num barco e atravessou o mar até a cidade onde morava. Algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao homem paralítico, anime-se filho, seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei disseram a si mesmos, isso é blasfêmia. Jesus percebendo o que pensavam, perguntou, Por que vocês reagem com tanta maldade em seu coração? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou, levante-se e ande. Mas, eu lhe mostrarei o que meu filho, mas eu lhes mostrarei que o filho do homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, Levanta-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Ao ver isso, a multidão se encheu de temor e louvou a Deus por ele ter dado tal autoridade aos seres humanos. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus sentado onde se coletava impostos. Impostos? Siga-me, disse-lhe Jesus. E Mateus se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos, Por que seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu o que disseram e respondeu, As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E acrescentou, Agora vão e aprendam o significado desta passagem das Escrituras. Quero que me demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Os discípulos de João Batista foram a Jesus e lhe perguntaram, Por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar como nós e os fariseus? Jesus respondeu, Por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhe será tirado e então jejuarão. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior. Ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. Agora nós vamos para salmos, salmo de número dez, versículos de dezesseis até o dezoito, apenas esses três versículos. O Senhor é rei para todos sempre. As nações desaparecerão de sua terra. Tu, Senhor, conheces o desejo dos humildes, ouvirás seu clamor e os confortará. Farás justiça ao órfão e ao oprimido, para que nenhum simples mortal volte a lhes causar terror. Versículos dezoito novamente. Farás justiça ao órfão e ao oprimido, para que nenhum simples mortal volte a lhes causar terror. Provérbios capítulo três, versículos nove e dez, diz assim, Honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então, seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinhos. Esta é a palavra do Senhor. E eu faço esta oração e peço que você a repita em nome de Jesus. Diga assim, Senhor, em nome de Jesus, aplique esta palavra ao meu coração e que eu a pratique na minha vida terrena, que ela me renda frutos no aqui e também na eternidade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus te abençoe e até amanhã na nossa próxima leitura. Inscreva-se no canal e nos siga nas redes sociais. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até mais. Legenda por Sônia Ruberti